Fala pessoal, fala galerinha! Julinho Parra na área pra mais um vídeo! Só que hoje é um vídeo diferente, é um vídeo pra falar da minha história, da minha retrospectiva. Eu que comecei logo ali aos meus 10 anos de idade, ainda como criança, cantor mirim, a participar de festivais de músicas sertanejas aqui na minha cidade, na cidade de Londrina, onde eu moro, no interior do estado do Paraná. Depois, aos 11 anos, eu participei, eu fiz meu primeiro show para um público aí de 30 mil pessoas, aqui na exposição também de Londrina, a exposição agropecuária de Londrina. Foi uma experiência muito bacana, muito legal na minha vida. E depois, aos 12 anos, fui pra São Paulo, participei lá do programa do Raul Gil. Mas vem aí, vem aí, vem aí! Ô, seu Raul! Um abraço! Foi muito legal, muito bacana participar aí. E guardo com muito carinho na minha memória, no meu coração, essa participação aí no Raul Gil. Tive alguns meses aí participando e foi muito legal, muito bacana. Voltando pro Paraná, eu participei de várias exposições também pelo estado. E participei da caravana da Vovó Mafalda, né? Do Valentino Guzzo, personagem aí infantil também, né? Passado pelo SBT na época. E foi muito legal, muito bacana também cantar na caravana da Vovó Mafalda. Tive a oportunidade também de cantar ao lado do cantor sertanejo Sérgio Reis, também em um show aqui no Paraná. E depois disso, continuei, fui fazendo shows, depois de mais adulto, né? Depois que cresci, fiz, me formei na faculdade em jornalismo, né? E sempre cantando, sempre fazendo arte, né? Sempre lidando com a música. Fiz bastante festas universitárias, vários casamentos, toquei muitos barzinhos, muitos shows, muitas em festas agropecuárias também. Enfim, corri bastante, fiz bastante coisa. Depois veio uma parte, uma fase da minha vida que eu comecei a compor bastante. Compus bastante músicas, tenho quatro CDs gravados independentes. Só que agora eu me encontro em uma nova fase da minha vida. Em vez de compor agora sertanejo, estou compondo agora músicas infantis para as crianças. Estou agora com este canal, o canal do Juninho Parra, que agora é Kids. Quero convidar vocês, você, papai, mamãe, criançada, todo mundo aí, para todos os públicos estarem ligadinhos aqui no canal do Juninho Parra. Muita brincadeira, muita diversão, muitas historinhas, musicais. Vamos ter muita coisa legal, muito bacana para vocês. Tem o meu companheirinho, o Jubitz, que vocês já estão aí acompanhando. O Jubitz é um menininho super legal, super alto astral, muito animado. E que tem aí feito muita alegria da criançada. Trabalhar com criança é muito gratificante, é um trabalho muito gostoso. E a minha grande vontade é passar positividade e atingir as pessoas, as vidas das pessoas, de forma positiva, né? Passar uma mensagem boa para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, compartilhem, comentem aqui para a gente, se inscrevam e sejam bem-vindos ao meu canal. E é isso aí, galerinha. Vamos brincar! E aí E aí